E era apenas um pequeno culto, apenas 17 pessoas, e o pregador entrou e ele pregou uma mensagem de três pontos. Muitas vezes, nós nos tornamos apenas religiosos, pela maneira que andamos, pela maneira que nos aparentamos, a maneira que falamos, e nós pensamos que isso vai atrair as pessoas, mas não é assim que Deus opera. Jesus disse, quando eu for levantado, todos atrairem. Aleluia! Essa é a maneira que nós jogamos a rede. Essa é a maneira que nós apresentamos o Evangelho. Cristo tem que ser levantado. Cristo precisa ser colocado no seu lugar apropriado. O que isso significa para nós, igreja? O que nós temos que tratar com nós mesmos? Nós temos que morrer para nós mesmos. Aleluia! Para que Cristo possa ser levantado. Mas quando ele for levantado, então ele é fiel a sua palavra. Ele vai atrair todos os homens a ele. Quando aquele pregador pregou aquela mensagem. O primeiro ponto era, Arrependa-se e confesse todo o pecado conhecido da tua vida. Ele não estava falando com os pecadores lá fora. Ele estava falando com a igreja. Há pecado voluntário na tua vida. Você se confessa e você se arrepende. Ponto número dois. Ele disse. Se há algo questionável acontecendo na tua vida. Se você tem que se perguntar. Qualquer hábito que você está fazendo na tua vida. Então você precisa se afastar dele. Você tem que ir ao pastor. O pastor, o que você pensa disso? Você pensa que isso está certo ou errado? Ele é melhor que você se afaste. Ponto número três. Corrija tudo com teu irmão e com tua irmã. Corrija tudo com teu irmão e com tua irmã. Corrija tudo com teu irmão e com tua irmã. Em 24 horas, o avivamento varreu aquela terra. Aleluia. Vareu aquele vale. 17 pessoas no culto daquela igreja. E em 24 horas, 17 pessoas saíram e viveram a vida de Cristo. Eles jogaram a rede pelo lado da direita. Aleluia. E quando aquela rede foi puxada. 10 mil nomes foram escritos no livro. Aleluia. Eu posso dizer que Deus pode fazer isso de novo. Aleluia. Oh, Deus pode fazer isso de novo. Aleluia. Deus pode fazer isso de novo. Aleluia. Se você quiser ser um dos pescadores de homens. Se você quiser ser um desses pescadores de homens. Come here tonight. Aleluia. Venha até o altar. Eu vou te acolher. Diva sim, Senhor. Eu quero ser um desses pescadores. Eu quero ser. Não hesite. Não questione. Aleluia. Aleluia. Qualquer um aqui nesta noite. Seja lá quem for neste curso. Simplesmente vem à frente. E diga, Senhor, eu quero perder a mim mesmo. Eu quero que tu sejas levantado. Eu quero alcançar a minha comunidade para Cristo. Eu quero alcançar a minha comunidade pelo reino de Deus. E esse é o teu pensamento nesta noite. Então vem à frente e faça este compromisso. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar. Eu quero esperar essas pessoas que estão vindo à frente para nós orarmos. O Senhor falou contigo através desta mensagem. Venha até o altar neste momento. Aleluia. 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 Você que já veio até o altar, fecha os teus olhos agora. E comece a falar com Ele. Busca o Senhor nesta noite. Aleluia. Oremos. Poderoso Deus, Pai Celestial. Graças te damos pela tua palavra que foi pregada, Senhor Deus. E aqui estão esses que vieram até o teu altar.